Amigos, nós temos a alegria hoje de ter conosco o companheiro Adhemar Faria Júnior, que vem lá de Linhares para nos presentear com seus conhecimentos. E a gente dá boa-vinda, assim como damos a boas-vindas, sua esposa Camila. Sempre um prazer, seja bem-vinda. E hoje Adhemar vai desenvolver o tema do tabor à planície. Duas grandes revelações. Queridos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo possa estar presente em nossos corações, nesses breves instantes em que estaremos fazendo um estudo, tanto de páginas dos Evangelhos, quanto de páginas da Primeira Revelação, também conhecido como Antigo ou Velho Testamento. Mais uma vez, fico agradecido ao convite, a lembrança do nosso nome, da parte do nosso companheiro Roberto, que nos convidou para mais uma vez estarmos aqui confraternizando com os diletos companheiros do irmão Tomé. Para nós é motivo de muita satisfação e de muita alegria. A proposta da noite de hoje é o tema do tabor à planície. Duas grandes revelações. Trata-se de um estudo no qual nós utilizamos de algumas passagens constantes no Novo Testamento ou Segunda Revelação e algumas passagens constantes no Velho ou Antigo Testamento, que é a Primeira Revelação. Vamos fazer um link entre essas narrativas para que nós possamos compreender duas ocorrências muito significativas que tiveram como palco o Monte Tabor, este que está apresentado nesse primeiro slide, no alto do monte e no sopé do monte, na planície. Duas grandes e maravilhosas revelações feitas pelo Cristo que ecoa até hoje em nossas existências e que tem funções muito importantes para o nosso crescimento de natureza espiritual. O Monte Tabor está localizado na região da Galileia e tem aproximadamente 563 metros de altura. E aconteceu então que Jesus sobe ao Monte Tabor junto com Pedro, Tiago e João. E aconteceu o seguinte, segundo a narrativa evangélica. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão. E os conduziu em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles e o seu rosto resplandeceu como o sol. Leiam aqui letra maiúscula por gentileza. E as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus Senhor, bom é estarmos aqui se queres, façamos aqui três tabernáculos três tendas, três barracas um para Ti, um para Moisés e um para Elias e estando ele ainda a falar eis que uma nuvem luminosa os cobriu e da nuvem saiu uma voz que dizia este é o meu amado filho em quem me compraso escutai-o isso está no evangelho atribuído a Mateus no capítulo 17 versículo de 1 a 5 essa ocorrência é uma ocorrência bastante peculiar porque neste momento em que ocorre a transfiguração nós temos a presença de dois espíritos Moisés e Elias e a transfiguração é um fenômeno no qual encontramos explicação para o mesmo nas obras básicas da doutrina espírita no livro dos médiuns e encontramos também no livro a Gênese editado em janeiro de 1868 o livro dos médiuns em 1861 desculpe em 1865 nessas duas obras nós temos a explicação para o fenômeno da transfiguração é um fenômeno no qual o espírito consegue fazer com que a sua luminosidade a sua luz interior vença os obstáculos oferecidos pela matéria corpórea e ele irradia essa luz em torno de si o corpo não lhe serve de obstáculo para que ele possa fazer com que a sua luminosidade seja percebida por isso na narrativa diz que as suas vestes ficaram resplandecentes e o seu rosto brilhava como se fora o próprio sol tamanha a luminosidade que ele deixava transparecer naquele momento e a aparição de Moisés e Elias era tão real que o próprio Pedro achando que eram indivíduos que eram pessoas que ali estavam propôs ao mestre Jesus a construção de três tendas de três tabernáculos uma para o próprio Cristo outra para Moisés e outra para Elias porque não era uma visão vaporosa não era uma coisa não perceptível era uma aparição real real ao ponto de Pedro fazer essa proposta e para terminar ali a ocorrência mais um fenômeno estudado na doutrina espírita o fenômeno da voz direta conhecido com o nome técnico de pneumatofonia que é aquele fenômeno no qual o espírito fala sem se utilizar do aparelho fonador do médium não é uma psicofonia no qual o espírito conversa com as pessoas usando os recursos fonadores do médium de psicofonia é um fenômeno no qual a voz surge no ambiente e o espírito fala para que isso aconteça para que ocorra a pneumatofonia ou voz direta é necessária a presença do fluido ectoplasmico tem que ter ectoplasma no ambiente que é uma substância que existem que existe nos trilhões de células que nós temos no nosso corpo diluída ali entre o núcleo e a membrana citoplasmática no citoplasma tem o ectoplasma porém os médiums de efeito físico liberam esse ectoplasma com uma certa abundância de posse do ectoplasma os espíritos podem vencer a barreira vibratória que existe entre os dois mundos o mundo material e o mundo espiritual porque existe uma barreira vibratória entre nós nós estamos mergulhados num corpo no qual os nossos recursos de percepção são limitados vejam a nossa visão nós só captamos do infravermelho ao ultravioleta só nessa faixa vibratória abaixo do infravermelho e acima do ultravioleta nós não enxergamos tem tantos outros animais dividindo do espaço conosco aqui na terra que enxergam muito mais do que nós além do ultravioleta e abaixo do infravermelho vejam os nossos ouvidos nós só conseguimos captar sons do infra-som ao ultra-som só nessa faixa fora dessa faixa nós não conseguimos captar então existe uma barreira vibracional entre o nosso mundo e o mundo espiritual vários espíritos se acotovelam conosco nesse ambiente e se nós não tivermos uma mediunidade bem aguçada nós achamos que estamos sozinhos porque essa barreira ela limita as percepções com o fluido ectoplasmico essa barreira ela é vencida o espírito então consegue um agente intermediário um elemento intermediário no qual ele pode sensibilizar o mundo físico produzindo fenômenos ou inteligentes ou fenômenos de efeito físico então utilizando o dectoplasma presente ali naquele momento o espírito produziu um fenômeno da voz direta da pneumatofonia existe um outro fenômeno muito parecido que aconteceu em um outro monte lá há quatro mil anos atrás dessa ocorrência que foi no monte Sinai quando Moisés recebe as estelas de pedra contendo os dez mandamentos lá foi a pneumatografia o médium entra em transe libera ectoplasma o espírito vai e escreve diretamente no objeto sem o concurso sem a participação das mãos do médium aí é escrita direta o pneumatografia o que aconteceu lá no monte Sinai notado inclusive pelos judeus os hebreus que estavam no sopé da montanha que olharam lá para cima do monte e ficaram escutando barulhos de trombetas trovões uma nuvem densa em cima do monte Sinai porque estava se produzindo um fenômeno de efeito físico chamado de pneumatografia aqui no monte Tabor aconteceu a pneumatofonia aqui nós temos então uma revelação da imortalidade da alma porque afinal de contas Moisés e Elias já haviam desencarnado eles não viviam mais fisicamente sobre a face da terra a época de Jesus dois espíritos que ali estavam a transfiguração demonstrou ali a grandeza a elevação espiritual de Jesus e a pneumatofonia a presença espiritual na produção de um fenômeno de natureza mediúnica a imortalidade da alma é revelada aos três discípulos a Pedro a Tiago e João através de um fenômeno no qual dois espíritos estavam ali materializados usaram de ectoplasma talvez de Pedro talvez de Tiago talvez de João ou dos três juntos e se materializaram foi tão patente a materialização que Pedro quis construir as tendas para eles se abrigarem e aí começamos a fazer investigações sobre essa ocorrência dentro de uma percepção de um prisma diferente como que os nossos irmãos das outras escolas religiosas compreenderiam essa ocorrência já que não acreditam na sobrevivência do espírito a morte do corpo em atividade no mundo espiritual e a possível comunicação dos mesmos com o mundo material e descobrimos que existe uma tentativa de se dizer o seguinte que Pedro Tiago e João eles tiveram uma visão por conta de falta de oxigenação cerebral como se fosse uma anóxia cerebral e perderam temporariamente a noção do que eles estavam vendo por quê? porque eles subiram um monte muito alto e lá em cima o ar estava rarefeito pouco oxigênio e os nossos irmãos protestantes então acreditam que devido ao cansaço da subida e a pouca oxigenação eles começaram a ter tonturas vertigens passaram mal imaginaram ter visto Jesus brilhando imaginaram ter visto o espírito de Moisés e Elias é a explicação que se é dada pelo movimento protestante para esta ocorrência já que eles não creem que dois espíritos possam ter surgido ali naquele momento para nós espiritistas respeitando essa interpretação preferimos acreditar que ali houve a manifestação dos espíritos Moisés e Elias mostrando corroborando a sobrevivência do espírito a morte do corpo portanto a imortalidade da alma porém não termina aí a investigação em relação a possibilidade realmente de Moisés e Elias estar ali por quê? por quê? existem passagens na primeira revelação que contestam a possibilidade do espírito de Moisés estar ali e contestam também a possibilidade do espírito de Elias porque muitos defendem a tese de que Moisés subiu aos céus as regiões espirituais com corpo e tudo assim como Elias também por quê? porque os corpos deles não foram encontrados então eles acreditam que eles foram transladados com corpo e tudo para o mundo espiritual assim como Elias que subiu numa carruagem de fogo aos céus vamos analisar isso porque se nós falarmos com uma pessoa assim você viu na passagem de Mateus dois espíritos lá Moisés e Elias eles vão contestar dizendo não mas Moisés não morreu Elias também não como é que eles apareceram lá espírito aí vão citar essas passagens que nós vamos estudar junto com os senhores livro de Deuteronômio um dos livros atribuídos a Moisés quando eu digo atribuído pessoal é porque não há certeza de que Moisés escreveu uma linha sequer enquanto esteve aqui na terra os cinco primeiros livros da bíblia atribuídos a Moisés os historiadores contestam como tendo sido ele quem escreveu porque na verdade vocês vão perceber aqui por exemplo que existe uma questão ele ele escreve isso segundo textos bíblicos assim morreu ali Moisés interessante não é você escrever como que você está morrendo assim morreu ali Moisés servo do senhor na terra de Moab conforme a palavra do senhor e o sepultou num vale na terra de Moab em frente de Bet-Peor e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura isso são palavras do próprio Moisés que morreu ali e outras passagens que contestam como tendo sido ele o autor do Pentateuco a versão histórica mostra um outro cara chamado Esdras Moisés que depois que os hebreus saíram do cativeiro da Babilônia compilou os cinco livros atribuídos a Moisés mas aí é outra história agora vejam essa pedra aqui é um local onde eles supostamente acreditam que esteja ou melhor onde teria desencarnado Moisés mas aí vem o Judas e escreve isso daqui mas o arcanjo Miguel quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés Judas 1 versículo 4 e 9 baseado nessa passagem eles então alegam que houve uma disputa pelo corpo de Moisés o arcanjo Miguel queria o corpo de Moisés para levar para as regiões celestiais já o diabo queria o corpo de Moisés para levar para as regiões infernais primeira questão a ser analisada companheiros não existem arcanjos não existem anjos não existem querubins não existem serafins não existem entidades que foram criadas perfeitas pela divindade porque senão nós poderíamos contestar a justiça divina eu poderia chegar para Deus e falar vem cá mas por que você já criou um arcanjo perfeito e me criou aqui nessa situação erro todo dia tropeço toda hora por que que diferença é essa você gosta mais dele do que de mim como nós sabemos que não existe essa possibilidade Deus jamais criou espíritos perfeitos fomos todos criados a partir do mesmo ponto de partida se um espírito é mais evoluído mérito dele esforço próprio dele é um irmão nosso mais velho que chegou lá por esforço pessoal nós também chegaremos cada um dentro da sua velocidade das suas possibilidades dos seus esforços assim como não existem espíritos destinados eternamente a prática do mal não existe o diabo não existe o Beuzebú não existe o Satanás não existem demônios não existem esses seres são seres mitológicos criados pelas religiões tradicionais principalmente judaico cristãs para controlar as pessoas poder guiar o seu rebanho colocar o medo na cabeça das pessoas e a partir daí auferir os seus lucros monetários infelizmente essa é a realidade existem espíritos que praticam o mal claro porque praticavam o mal quando estava na terra a gente tem essa coisa de imaginar que a morte transforma as pessoas em pessoas boas porque morreram não o bandido vai desencarnar e vai continuar bandido se ele puder fazer a bandidagem no mundo espiritual ele vai continuar fazendo e a pessoa boa também ela vai continuar fazendo bem a morte é apenas uma mudança vibracional deixamos um corpo de matéria para trás carregamos a nossa essência quem dera se a morte convertesse as pessoas más em pessoas boas seria uma maravilha mas não então existe sim mas eles não estão nessa condição por toda a eternidade é temporário porque a força do progresso ela determina que pode durar milênios mas ele também se tornará um espírito de luz uns vão demorar mais até do que isso mas o progresso alcança a todos vejam que diabo por exemplo vem do latim diabo caluniador uma pessoa que calunia ela é um diabo demônio vem do de daimon do grego inteligência satanás é opositor vejam aquela passagem que jesus estava falando em quem dizem ser o filho do homem ele pergunta aos discípulos quem que eles estão falando aí que eu sou aí o pessoal uns dizem que tu é jeremias outros dizem que tu é elias outros dizem que você é algum dos profetas pedro levanta e fala não nada disso tu és o filho de deus vivo sobre a terra jesus olha pra pedro e fala nossa pedro maravilha não foi a carne e o sangue que te revelou isso mas o meu pai celestial deu cinco segundos jesus falando que deveria ser entregue falando do seu da sua crucificação do seu julgamento pedro vira não negativo nós não vamos deixar que isso aconteça contigo jesus olha pra ele e fala assim afasta de mim satanás caramba ele acabou de receber uma mensagem divina uma inspiração divina e cinco segundos ele já é o satanás porque significa opositor ele estava se opondo àquilo que deveria acontecer com jesus a mitologia ela ela deu ela personificou esses comportamentos ela deu forma a esses comportamentos então não existem e aqui nós temos aí uma metáfora uma metáfora muito forte sobre a condição espiritual de moisés moisés veio como enviado aqui na terra veio mas moisés errou muito errou muito ele tinha o lado luz e tinha o lado sombra como todos nós temos o nosso lado luz e o nosso lado sombra vocês querem ver por exemplo quando moisés lá no monte sinai produziu o fenômeno da pneumatografia ele desce com as peças de pedra com os dez mandamentos quando ele vai chegando lá embaixo josué vem e fala assim moisés olha só o pessoal está lá no arraial adorando o bezerro de ouro está no livro de êxodo quem quiser ler moisés pega as peças de pedra quebra e manda matar todos os seus irmãos que estavam adorando o bezerro de ouro mais de três mil hebreus foram mortos a mandado dele aí vocês vão perguntar mas que raio de bezerro de ouro que os hebreus estavam adorando pois é porque quando os hebreus saíram do egito segundo o texto bíblico eles pediram permissão ao senhor para levar emprestadas riquezas do egito é lógico que não vão colocar que eles roubaram mas eles roubaram o egito eles pilharam o egito até o bezerro de ouro que era o deus apes da mitologia egípcia eles roubaram e levaram com eles na caminhada essa história de que o faraó foi atrás deles porque eles eram escravos mentira o faraó foi atrás deles para recuperar a riqueza que eles furtaram foi por causa disso eles nunca foram escravos no egito não tinha muro não tinha cerca eles podiam sair a hora que quisesse ficaram 450 anos lá porque quiseram era o país mais avançado da época seria comparar mais ou menos assim com um Dubai na atual existência eles tinham tudo tanto é que no livro de êxodo eles brigam com Moisés o tempo inteiro dizendo poxa Moisés você tirou a gente de lá nós estamos passando fome aqui no deserto puxa vida lá a gente tinha carne a gente tinha pepino a gente tinha tudo lá para se alimentar vão voltar pelo amor não vamos continuar aqui porque Moisés queria ser o líder do povo então ele tinha o lado luz e tinha o lado sombra aqui é uma metáfora igual acontece com cada um de nós quando a gente desencarnar companheiros nós vamos carregar o nosso lado luz e o nosso lado sombra a nossa consciência vai efetuar o julgamento do que que prevaleceu mais primeira carta de Paulo aos hebreus capítulo 9 versículo 27 ao homem está ordenado morrer uma única vez adivindo com isto o juízo ponto aí você pega o dicionário juízo tribunal interior consciência eu não vai ter ninguém lá nos esperando igual o pessoal coloca essas piadinhas no facebook né no whatsapp né porta dos fundos esse negócio que vai ter lá né uma entidade te esperando com um livro com o nome de todo mundo não absolutamente é a nossa própria consciência que a gente não consegue escapar dela é que vai efetuar a análise do nosso lado luz do nosso lado sombra ah mas não acharam o corpo de Moisés meu Deus do céu nós estamos no século 21 e tem um monte de corpo de gente famosa aí que está desaparecida até hoje não acharam até hoje não acharam em pleno século 21 com todos os recursos tecnológicos que nós temos aquela menina mesmo aí que foi morta por aquele goleiro o Bruno né cadê o corpo da jovem até hoje não acharam disseram que tinha dado aos cães examinaram os cães não acharam disseram que tinha construído uma parede colocaram na parede rebocaram destruíram a parede não acharam até hoje não tem Ulisses Guimarães até hoje caiu o helicóptero do homem ninguém nunca encontrou nada naquela época então era a coisa mais comum um corpo não ser encontrado a pessoa morria os chacais vinham esquartejavam comiam se alimentavam não ficava resto era muito comum você veja o caso de Jesus Jesus só não passou por isso porque José de Arimateia foi a Pons Pilatos e conseguiu uma autorização para sepultá-lo porque naquela época as pessoas crucificadas como ladrões bandidos como foi o caso dos dois ladrões eram enterrados em vala rasa eles não queriam ter o trabalho de fazer botavam numa rala rasinha jogavam uma terrinha por cima vinham os chacais levavam o corpo sumia com o corpo isso teria acontecido com Cristo também se José de Arimateia não tivesse intervido então o fato dele não ter sido encontrado o seu corpo não diz que ele foi com o corpo e tudo para o mundo espiritual até porque Paulo manda uma carta aos coríntios no capítulo 15 versículo 44 a 54 que ele fala assim semeia-se corpo animal ressuscitará corpo espiritual uns são os corpos terrestres outros são os corpos celestes olha bem o que ele fala a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus o que é corruptível não pode herdar o incorruptível ele está querendo dizer o seguinte gente não tem jeito da nossa matéria física ir para o mundo espiritual não tem como é impossível a gente ir direto para o mundo espiritual a gente vai mas a gente tem que deixar essa carcaça aqui essa estrutura ela tem que ficar aqui porque ela não combina com as vibrações do mundo espiritual são duas coisas distintas distintas então Moisés desencarnou seu corpo não foi achado tudo bem vamos falar agora do Elias vamos falar do Elias para a gente entender aqui são as ruínas do castelo do rei Acabe e da rainha Jezabel que viveram há 897 anos antes de Cristo suas trajetórias são contadas em primeiro e segundo reis são dois livros da primeira revelação do antigo ou velho testamento o que aconteceu aí pessoal existia um profeta chamado Elias o Tisbita que nasceu nessa região aqui de Gileade e esse Elias ele sempre tinha um problema de relacionamento com o rei Acabe e a rainha Jezabel por quê? porque o rei Acabe e a rainha Jezabel eram adoradores do Deus Baal e eles tinham seguidores eram 450 profetas de Baal e Elias entrava sempre em conflito com eles porque ele queria que eles deixassem de seguir o Deus Baal e seguissem o Deus único Jeová para resolver esse problema Elias então propõe uma disputa essa disputa aconteceu aqui no Monte Carmelo aí o que aconteceu? ele fez o seguinte olha, nós vamos pegar vamos construir uma estrutura de pedra vamos fazer uma vala em volta colocar água vamos colocar gravetos vamos pegar um animal matar esse animal esquartejá-lo e colocar aqui chama aí os 450 profetas de Baal façam as suas invocações ao Deus Baal pede para ele mandar fogo e consumir tudo isso aqui se acontecer isso eu me rendo ao Deus Baal agora se acontecer o contrário o meu Deus mandar fogo vocês se convertem então ao Deus único Jeová tudo bem? tudo bem aceitaram os acordos ali em relação a disputa os profetas de Baal fizeram as suas invocações as suas imprecações não aconteceu nada e Elias ficava fazendo hora com a cara deles vai grita mais alto aí o Deus está surdo pode gritar ficava tirando onda da cara deles beleza não deu nada Elias se aproxima produz um fenômeno que incinera o madeiro com a sua mediunidade de efeito físico ele tinha essa mediunidade e ele manifestou essa mediunidade um pouquinho antes quando lá numa aldeia chamada Sarepta uma senhora viúva o filho dessa senhora entrou em estado de letargia a letargia é uma morte aparente também chamada de síncope quem é da área da saúde aí vai entender melhor o que nós estamos falando é uma anomalia que acontece a nível fisiológico em que o indivíduo não tem batimento cardíaco se você colocar o estetoscópio não consegue captar o coração apenas em fibrila a pressão arterial cai e não tem temperatura corporal só tem um jeito de saber se a pessoa está ou não viva que é o eletroencefalograma existem letárgicos que ficam mais de oito dias nesse estado tem muitas pessoas que são sepultadas em estado de letargia existem vários casos de pessoas que são exumadas por uma determinação judicial por um motivo qualquer e são encontradas em posição diferente daquela que foram sepultadas viradas as laterais do caixão quebrado arranhadas numa tentativa de sair do estado letárgico esses estados letárgicos aconteceram nos evangelhos o filho da viúva de Naim a filha de Jairo Lázaro a sogra de Pedro esses casos eram casos letárgicos em que Jesus restabeleceu a ligação entre espírito e matéria na letargia não há um rompimento entre as ligações da matéria e do espírito há um enfraquecimento fica tão fraca a ligação que o corpo demonstra as aparências da morte no filho da viúva de Sarepta Elias deita sobre o menino transfere para ele do seu magnetismo e o menino sai da letargia e aqui ele produz o incineramento e queima o madeiro e o animal que está ali esquartejado pronto o que aconteceu os 450 profetas de Baal se renderam ao poder do Deus de Elias pronto ajoelharam colocaram a fronte no solo e aceitaram o poder do Deus de Elias estava tudo resolvido né pois é só que aí o Elias fez o seguinte olha só o que ele fez e Elias lhes disse lançar em mão dos profetas de Baal que nenhum deles escape e lançaram mão deles e Elias os fez descer ao ribeiro de Kisson e ali os matou está no primeiro livro de reis 1840 esse é o ribeiro de Kisson na atualidade segunda narrativa esse ribeiro ficou ensanguentado por dias com o sangue dos profetas de Baal 450 homens ele mandou matar e ajudou a matar mais adiante morreram queimados por Deus eu botei entre aspas porque nós não acreditamos que Deus tenha feito isso a pedido de Elias sem soldados está no segundo livro de reis capítulo 1 versículo 11 sabe como ele fez isso ele chegou perto de uma tenda onde dormiam sem soldados produziu fogo e queimou a tenda matou 100 homens queimados façam as contas 550 mortes já na contabilidade espiritual do profeta Elias vejam a situação pois bem aí um amigo dele também chamado de chamado de Eliseu ou desculpa voltando não tendo achado o corpo de Elias mais um que o corpo desapareceu Eliseu era médio vidente viu os espíritos recebendo Elias que veio com uma tarefa mas falhou levando-o para o mundo espiritual ele viu aquilo e falou gente o que é aquilo que está subindo com o Elias escreveu alegoricamente simbolicamente que ele foi para o céu numa carruagem de fogo porque o que locomovia o que transportava as pessoas naquela época eram as carruagens então por uma analogia por uma comparação ele colocou que ele foi com corpo perespírito e tudo para o mundo espiritual porque o corpo dele não foi achado então vejam senhores mais um corpo que não foi achado baseado nisso dizem que lá no monte Tabor não era Moisés e Elias em espírito porque eles foram com corpo e tudo para o mundo espiritual na verdade Elias desencarna e vai para o mundo espiritual Moisés desencarna vai para o mundo espiritual porque senão Paulo seria um mentiroso na carta aos corintios capítulo 15 versículo 44 a 54 que diz que a carne e o sangue não pode ir para o reino dos céus baseado então nessa questão eu sei que tem gente aí que está com uma dúvida em relação a letargia vou fazer uma explicaçãozinha mais detalhada pessoal nós não acreditamos na ressurreição da carne porque é impossível de acontecer é contra as leis da natureza não tem como um corpo que morreu voltar à vida os elementos que constituem os nossos corpos já constituíram outros corpos na natureza porque a quantidade de átomo que foi utilizada para a criação do universo é a mesma desde aquela época é tudo uma questão de aproveitamento de organização das coisas e está escrito na carta de Paulo aos hebreus que eu citei antes que ao homem está ordenado morrer uma única vez adivindo com isto o juízo aí as pessoas aí fora falam assim está vendo Paulo está falando que não existe a reencarnação não ele está dizendo ali que não existe a ressurreição porque a pergunta que eu lhes faço é a seguinte alguém já viu a sogra de Pedro o filho da viúva de Naim Lázaro ou a filha de Jairo vivos aqui na face do planeta Terra lá em Linhares eu nunca vi vocês já viram o Equipe Vitória ou Vila Velha nunca os vi onde eu tenho ido aí falar também nunca os vi ninguém nunca teve notícias por quê? porque morreram 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 duas vezes então como assim duas vezes é ué morreram a primeira Jesus estava por perto ressuscitou beleza na segunda que morreram Jesus já tinha ido embora daqui aí ficaram mortos então morreram duas se morreram duas tem uma mentira no Evangelho que Paulo está dizendo que só pode morrer uma única vez e aí? aí é porque eles não morreram na primeira eles estavam em estado de letargia síncope ou morte aparente Jesus restabeleceu os laços tanto é que quando Jesus chega na casa de Jairo que era um doutor de sinagoga a menina tinha 12 anos estava todo mundo chorando gritando ele olhou assim viu que a menina estava vinculada ao corpo não havia enfrentado a morte física e fala bem assim textualmente por que tanto choro e tanto alarido esta menina não está morta ela está apenas adormecida ele não podia dizer ah ela está em estado letárgico estado de síncope eles não iam entender bulufas do que ele estava falando ele disse ela está adormecida chegou perto da menina pegou na mão da menina e disse na tradução para o latim talita cumi que significa levanta-te o que que ele fez ali ele refortaleceu refez religou os laços perispirituais a menina abriu os olhos pôs-se de pé e começou a caminhar normalmente foi isso que aconteceu com a sogra de Pedro a mesma coisa deu um problema entre Jesus e Pedro danado né a sogra já estava lá ele poxa foi lá e trouxe ela de volta mas ficaram dias sem se conversar mas depois se acertaram vamos lá então bom só que existia uma profecia antiga que dizia que Elias voltaria para preparar os caminhos de Jesus ele viria e iria preparar os caminhos de Jesus bom aí o que acontece quando descem o tabor vem a segunda grande revelação a primeira foi lá em cima da imortalidade Moisés e Elias agora descem e lá embaixo os discípulos falam o seguinte e os seus discípulos o interrogaram dizendo porque dizem então os escribas que é mistério quer dizer que é imprescindível que é importante que Elias venha primeiro porque eles sabiam que as escrituras falavam que Elias ia vir primeiro que Jesus preparar os seus caminhos e Jesus respondendo disse-lhes em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram mas fizeram-lhe tudo o que quiseram assim farão eles também padecer o filho do homem então entenderam os discípulos que lhes falaram de João o Batista Mateus 17 10 13 segunda grande revelação reencarnação só falta Jesus desenhar a reencarnação do profeta Elias como João o Batista mas não ficou por aí olha o que acontece naquela época pessoal existia o templo de Salomão o templo de Jerusalém que hoje só tem um muro chama-se o muro das lamentações esse muro das lamentações é o que sobrou da destruição do templo muito bem eles sorteavam um sacerdote para todo dia manter o incenso lá no Santíssimo aceso o Santíssimo era uma região no templo onde ficavam ficava a arca da aliança contendo as estelas de pedra com os 10 mandamentos aí alguém estava mas ele não quebrou lá atrás sim o Moisés quebrou aí depois ele sobe novamente no Sinai produz novamente o fenômeno aí agora ele desce mais tranquilamente talvez tenha tomado aí um bromazepam um rivotril uma coisa dessa e aí não quebra as estelas de pedra colocam numa arca e fica guardado aí sumiu essa arca pessoal até hoje ninguém sabe onde foi parar essa arca teve até aquele filme os caçadores da arca perdida né foi acho que uma trilogia alguma coisa assim onde se fala sobre essa história em busca dessa arca aí pois bem essa arca ficava no Santíssimo e o incenso tinha que ficar queimando 24 horas no Santíssimo nesse mês Zacarias um dos sacerdotes entrou no templo aí aconteceu isso daqui mas o anjo não é um anjo um espírito lhe disse Zacarias não temas porque a tua oração foi ouvida e Isabel tua mulher dará à luz um filho e lhe porás o nome de João e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias Lucas 1 17 então o espírito veio dizer para ele que a esposa dele iria engravidar ia nascer uma criança o nome de João e ele viria no espírito e virtude de Elias aí teve um caso interessante aí porque ela era de idade avançada Isabel e Zacarias olha para o espírito e fala assim tem um problema aí e falou qual o problema a minha mulher é estéreo como que ela vai engravidar aí o espírito vai você está duvidando peraí magnetizou a língua de Zacarias ele saiu do templo mudo ele tentava falar o que tinha acontecido lá dentro e nada para Isabel foi um presente nove meses de gravidez de gestação com um homem mudo dentro de casa sem perturbar absolutamente nada depois de nove meses diz ah tá aí o menino nasce aí ele conta o que tinha acontecendo então aqui o espírito vem dizer que era o Elias que estava vindo reencarnando nesse menino o João tinha uma tarefa que era preparar os caminhos de Jesus para quando ele começasse o seu trabalho messiânico o que que ele fez olha pessoal eu falo essa questão nas casas espíritas e tem muita gente depois que contesta e tal vai lá no youtube quando a palestra é gravada fala a minha meu posicionamento é um posicionamento histórico eu não vejo doutrina espírita sem vínculos com a história com a ciência de um modo geral então o que que acontece quando nós falamos de batismo falamos da questão histórica do batismo os gregos dominaram aquela região na época de Alexandre o grande o grande conquistador macedônio tanto é que nós lemos no evangelho a existência de dez cidades gregas que Jesus inclusive visita uma chamada decápolis quer dizer decápolis são as dez cidades gregas ele visita uma chamada gerasa ou gadara depende da tradução que ele libera um menino que está sob influência espiritual nessa cidade então os gregos dominaram aquela região os gregos tinham uma cerimônia de batismo em homenagem a deusa grega chamada cotito era a deusa da prostituição podem ler os livros que vocês vão encontrar isso quando os marinheiros chegavam no porto de hóstia depois de ficar um grande tempo no alto mar nas suas atividades eles queriam participar das orgias sexuais em homenagem a deusa cotito mas para penetrar no templo da deusa cotito eles passavam por uma cerimônia de purificação onde um sacerdote chamado bapta que é o mergulhador ou o imersor recebia a pessoa na frente de uma piscina com perfumes e ungüentos e ali na beira da piscina ele tinha que se arrepender das suas faltas depois do arrependimento ele entrava na piscina e era mergulhado na piscina pelo sacerdote bapta o imersor o mergulhador pronto ele estava purificado agora poderia ir para os festejos João o bapta que traduzido para português João o batista instituiu a mesma cerimônia de arrependimento só que não era na piscina bapta era no rio Jordão exatamente igual a pessoa chegava nas margens do rio Jordão confessava os seus pecados suas faltas entrava no Jordão João mergulhava pronto era o batismo do arrependimento a mesma coisa mesma coisa isso ia preparando as pessoas para quando Jesus chegasse aí ele dizia olha pessoal eu estou batizando vocês com água mas vai vir um após mim do qual eu não sou digno de desamarrar as correias das sandálias que vos batizará em santo espírito e fogo quer dizer com a doutrina dele com a mensagem dele aí aparece Jesus quando Jesus aparece eu faço uma pergunta aos senhores de que que Jesus Cristo tinha que se arrepender nada o espírito mais evoluído que esteve aqui entre nós chega Jesus na beira do Jordão para encontrar com João porque eles não se encontraram apesar de serem primos aí quando ele chega João fala não mas espera aí espera aí eu não sou digno de vos batizar Jesus entra no Jordão na maior fala não fica tranquilo vamos cumprir a lei pode me batizar como querendo dizer assim rapaz isso não vale nada você pode me matar afogado aqui no rio inocua não tem sentido isso daqui pode 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 batizar batizou né pronto a pergunta é Jesus mandou continuar o batismo com água não parou não era para continuar essa história de batismo com água as pessoas falam assim não mas Jesus foi batizado então a gente tem que batizar é Jesus foi crucificado também e aí a gente também tem que crucificar não fazer o que fizeram com ele ou as coisas que ele ensinou a gente a fazer há uma diferença aí vem Santo Agostinho lá adiante meu Deus ressuscitou a ideia de um tal de pecado original o tal do pecado cometido por Adão e Eva uma lenda bíblica do qual toda criança nasceria com uma mácula uma mancha porque Adão e Eva desrespeitaram o Senhor puxa vida como é que é um mal que se transfere hereditariamente espiritualmente em todo mundo é Santo Agostinho o mesmo Santo Agostinho aí do Evangelho segundo o Espiritismo pessoal depois ele melhorou a cabeça dele e deu as mensagens melhores aí no livro dos Espíritos é verdade no Evangelho mudou muito mudou muito aí instituíram o que? uma cerimônia a mesma cerimônia por que? ah não porque se o neném não for batizado e morrer morre pagão ah pelo amor de Deus gente por que? ah porque Adão e Eva desrespeitaram o Senhor não gente a criança nasce com mácula sim coisas que o Espírito que habita aquele corpo fez ele em outras experiências em outras existências não tem nada a ver com Adão com Eva com seu ninguém ele traz o somatório das suas atividades das existências anteriores não tem cerimônia nenhuma na face do planeta Terra que dá conta de tirar isso pode fazer o que for e tem mais quando você é de uma denominação e muda para outra o batismo que você teve lá não vale você tem que fazer o daqui porque aquele foi sem ah peraí pessoal aí o pessoal chega na casa ah eu quero batizar não a gente não batiza não mas vai morrer pagão não aí tem que explicar agora lógico lógico eu estou falando isso aqui para os senhores mas se tem um casal o marido é espírita a mulher não é espírita tem os avós que as vezes são tradicionalmente de outra agremiação religiosa quer batizar batiza pessoal não tem problema nenhum deixa batizar vai lá na cerimônia faz a sua oração sua prece não vamos arranjar conflitos conjugais familiares o cara diz mas nós espíritas sabemos que não vale de nada absolutamente nada se o indivíduo não resolver se modificar não tem cerimônia que dê jeito não tem cerimônia ok então só para deixar claro que essa foi a grande tarefa que ele realizou aí tem mais tem mais porque então olha só essa outra conversa de Jesus essa é fantástica em verdade vos digo que entre os que de mulher tem nascido não apareceu alguém maior do que João o Batista mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele porque todos os profetas e a lei profetizaram até João e se quereis dar crédito é este o Elias que havia de vir Mateus 11 11 e 14 mais uma vez Jesus corroborando lá na planície depois que desceram do tabu mostrando que Elias era reencarna como João Batista olha que parte fantástica essa daqui pessoal aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele o cara estava endividado matou 550 pessoas na existência anterior a contabilidade espiritual dele estava no vermelho por isso que ele usou uma metáfora dizendo o menorzinho lá no mundo espiritual está em posição melhor do que a dele coitado porque ele está muito endividado então ele vem para começar a resgatar as faltas que ele cometeu no passado lei de causa e efeito aí João começou a falar com o rei Herodes que estava tendo um caso com a Herodias que era casada com o irmão de Herodes o Herodes Felipe e chamou a atenção do Herodes e da Herodes olha para com isso não pode sem fidelidade não sei o que Herodias pediu a Herodes para prender João deixa ele preso no cárcere por um tempo para poder parar com essa história também prendeu lá o João no cárcere aí teve uma festa nessa festa a filha de Herodias a Salomé dançou para os convidados e para o rei Herodes rei Herodes se apaixonou na dança feita pela Salomé chamou Salomé e falou olha só dança mais um pouco para nós desse jeito eu te dou tudo o que você quiser tudo o que você pedir eu te dou aí ela dançou e tal chegou perto da mãe dela e falou mãe e aí o que eu peço aí ela falou pede a cabeça de João ele já está lá no cárcere mesmo ela queria se livrar de João por causa dessas conversinhas aí aí Salomé chegou para Herodes e falou eu quero a cabeça de João ele tomou um susto porque o João era tido como um homem bom todos gostavam dele e não era a intenção de Herodes matar o João ele estava preso ali temporariamente mas como ele tinha prometido foi o pedido dela ele manda então degolar João no cárcere ele foi morto no cárcere né está em marco 6 17 29 e a cabeça dele foi apresentada na festa numa bandeja de prata para mostrar a todos que João o Batista estava morto então companheiros nessa ocorrência no tabor no alto do tabor a imortalidade da alma dois espíritos Moisés e Elias quando eles descem o tabor da planície Jesus lhes revela que Elias havia vindo primeiro era João o Batista e eles não o reconheceram e João veio preparar os seus caminhos como ele estava muito endividado perante a justiça divina perante a sua própria consciência preparando os caminhos de Jesus ele inicia o processo da sua libertação espiritual é morto degolado no cárcere porque o gênero da morte tem a ver com necessidades expiatórias do espírito e aí se processa o mecanismo da lei de causa e efeito dentro do mecanismo reencarnatório vida morte mistérios que explicam a sorte de um homem que vive na terra de um homem que sofre as misérias tem fome e não come de um homem que nunca sorri ricos e mendigos andando por aí bom que muito sofre enquanto o mal sorri cadê toda a justiça cadê a explicação só há uma justiça reencarnação que Deus os abençoe tchau